A direção física está ótima, está excelente. A minha preparação foi na mais alta intensidade. Foi, digamos assim, um treinamento muito árduo, muito difícil. Todos os dias eu fui levado ao limite e isso me proporcionou um condicionamento, uma resistência que, creio eu, vai fazer a diferença na hora. Eu quanto meu adversário, todos os meus adversários que lutarem comigo eu tenho certeza que eles vão existir primeiro que eu, porque eu estou pronto para fazer a vida deles e eu me ferro. A condição é excelente. Para esse jogo, eu acho que foi uma vez mais difícil, uma vez mais difícil de fazer o jogo. Eu acho que foi uma vez mais difícil de fazer o jogo, então eu acho que foi uma vez mais difícil de fazer o jogo. Eu acho que é uma vez mais difícil de fazer o jogo. mas eu gosto de fazer o jogo. Eu gosto de fazer o jogo. Eu com sólo seu equipe. Eu sou o愚 venado e eu sou eu. Você pode fazer o jogo. Eu acreditando que você não quis comer. O apoiar é abrir o jogo. com estreia no Rise quanto o atleta do nível dele, sabe, pra mim só mostra o meu valor, o valor que o evento está me dando, entendeu? E vencendo ele, eu creio que eu vou estar vencendo o melhor, e você é o campeão sem cinturão. Eu quero que você tenha um compromisso, porque o seu campeão, é que eu realmente evidencia o seu campeão. Você pode ter um campeão deプロ maybeitar o seu campeão, mas eu quero que você tenha, já que o seu campeão, você pode ter um campeão sobre este jogo e eu de novo, a próxima vez que ele tenha, eu espero que o seu campeão de liga, que é muito tenso em desenvolvemos. Bom, a primeira vez que você vai estar lutando aqui no Japão, e você vai estar enfrentando logo de cara um lutador japonês, para você, quais são os seus aspectos fortes, seus pontos positivos para você encarar esse duelo? Com certeza eu estou vindo na mais alta preparação, na intensidade mais forte de um camp, de um treinamento. Eu vou usar tudo que eu tenho no meu favor, que no caso é a agressividade do ocidental, a agressividade brasileiro, um povo aguerrido, a gente mata um leão por dia, então, eu posso ter certeza que eu vou, eu sou o Diego Dejan Nunes, mas eu vou trazer aqui o espírito do Wanderlei Silva de volta aqui nesse evento, e vocês vão ver um cara que vai estar prestes a desligar o meu adversário a qualquer momento. Bom dia! Eu acho que eu queria lutar. Mas, por isso, eu quero fazer o seu trabalho, e o seu treinamento, e eu quero fazer o seu trabalho. Dino, eu vou conversar com você. Você falou em honra, né? O Japão tem muito dessa aura de honra, de respeito, dessas coisas que a gente não vê atualmente no MMA. Como você enxerga o MMA hoje? E como você vê o Rising tentando trazer de volta tudo isso que a gente citou lá? Eu acho que isso é uma parte que nunca deveria ter sido perdida no MMA, esse negócio de honra, respeito, que o povo japonês, o Oriente, sempre propagou isso, né? Sempre pregou isso, a arte marcial. Ali são dois lutadores que estão lutando por uma história, por um sentido, talvez pela sua família, por um futuro, por algo real, para fazer diferença na humanidade. Então, só por isso, o cara já está lutando por valores. E o povo oriental, ele sempre preservou isso, os valores, o respeito, a lealdade, a honra. Então, eu acredito que o MMA, no lado do Ocidente, perdeu um pouco isso. Por isso que é o maior prazer para mim estar aqui, vendo tudo isso, sentindo isso. Desde que eu entrei, que eu cheguei no hotel, a forma como o povo trata, o respeito, sabe? Isso aí não existe mais no Ocidente. É um pouco diferente. Então, por isso, para mim, está sendo um prazer estar lutando aqui. Isso é uma energia muito boa, sabe? あなたにとって MMAは何ですか? そして、海外、西洋のMMAとこの日本、東洋のMMAについて何が違いますか? 自分にとって、今回初めて日本に来るんですが 日本で戦うことが、自分にとってとても大きなことです。 A linguagem é o mesmo que a gente vai poder estar fazendo o mesmo, a gente não tem muito tempo, mas o mesmo que a gente não conhece, o que é o mesmo que é o mesmo que é o mesmo que é o mesmo que é, o mesmo que é o mesmo que é o mesmo que é o mesmo que não conhece. Eu acho que isso é muito difícil, mas, no mundo da NOMA, é isso que não se esqueçam. Isso é muito diferente, eu acho que isso é muito diferente. É por isso que, no mundo da NOMA, o mundo da NOMA, o mundo da NOMA, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro que a NOMA, o mundo da NOMA, mas, no mundo da NOMA, o mundo da NOMA, mas, no mundo da NOMA, é muito importante, mas, no mundo da NOMA. Eu acho que isso é muito bom para a NOMA, e isso também é o mundo da NOMA, então, eu acho que isso é muito importante para a NOMA, e também, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante para a NOMA. A gente fala, assim, dessa sua categoria, talvez você seja a categoria mais disputada em qualquer lugar do mundo, né? E a gente, agora, está vendo o Superweight despontando dessa categoria, mas a minha pergunta é sobre as lutas dele. Você chegou a assistir alguma luta? Você viu a última luta dele com o Takanomi Gômico? O que você achou do que você viu? Peraí, desculpa, agora que eu não peguei o nome dos lutadores. É a luta do Takanomi Gômico? Ah, do Yacht. Do Yacht, né? Ok. Com certeza, eu assisti as lutas, eu estudei bem ele no início, quando já me deram ele como adversário, eu fui ali, estudei todas as lutas dele, eu gosto de estudar antes do que estudar em cima da hora, eu estudei cada detalhe, cada ponto, todo o lado positivo dele, toda a arma boa dele, como também os defeitos, como as brechas dele. Você sabe até o shampoo, né? Eu sei até qual shampoo que ele usa. O Yacht. É, o Yacht. E com certeza, até essa última luta dele com o Gomi, só me mostrou o caminho na qual eu tenho que seguir. E eu sei que eu tenho muito mais potência que o Gomi, e esse vacilo que ele deu com o Gomi comigo não vai ter. se ele tem esse vacilo comigo, ele vai cair desligado nos meus pés, e eu vou subir naquelas cordas e vou funcionar o público. Muito obrigado. Eu e o Gomi, eu conheço, não acho.